Olá, ser de luz, namastê, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com os Anjos. Que bom ter você aqui comigo, fico muito feliz que você decidiu tirar uns minutinhos para estar aqui comigo tomando um café, um chá, para a gente conversar hoje. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a energia, sobre a manifestação, sobre aquilo que somos, sobre a expansão da nossa consciência nesse momento, sobre a consciência de quem somos. Fica aí comigo que o episódio de hoje está muito, muito especial. Vamos lá começar. Bom, chegou a hora de a gente bater um papo, e hoje é um papo sério. Nas minhas últimas sessões, os anjos têm falado sempre. Nós não manifestamos aquilo que desejamos. Nós manifestamos aquilo que somos. Aquilo que colocamos para o mundo. E eu estou vindo aqui falar sobre exatamente isso com você. O planeta Terra nesse momento está passando por um processo de expansão. Está passando por um processo de mudança vibratória. De uma consciência mais elevada. E para que essa consciência aconteça, nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos alterar quem somos. Nos tornarmos alguém melhor. Por isso, antes da gente começar, eu até te pergunto nesse momento, te peço que você pare para refletir agora, sobre quem é você nesse exato momento. Como é que está a tua vibração nesse momento? Quem é você? Você é aquele que está realmente, de forma ativa, fazendo algo para que a vida na Terra seja melhor, para que o mundo seja um lugar melhor. Você é aquela pessoa que está realmente com mão na massa, de alguma forma, se encarregando, tentando, fazendo o teu papel para que o mundo se transforme. Ou você é aquele que deseja isso, mas não está fazendo absolutamente nada para que isso mude. Porque o que eu vejo com muita frequência são pessoas que desejam muito mudar. Mudar de vida, melhorar a vida, resolver os problemas. Que desejam que o mundo seja um mundo melhor, um mundo com mais paz, com mais harmonia, com mais justiça, com mais equilíbrio. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não estão dispostas a construir esse mundo, porque o mundo não vai ser melhor sem nós construirmos ele. Então, é importante que você pare para pensar nesse momento quem é você e qual é o teu papel nisso. compreenda ser de luz. O universo é tão perfeito, tão perfeito, que ele vai te trazer sempre aquilo que você é, sempre a realidade daquilo que você vibra, daquilo que você está colocando no mundo. Sempre. Até porque nem seria justo que uma pessoa que fosse extremamente negativa ganhasse tudo que exige mais maravilhoso, não é? tivesse a vida mais perfeita do mundo. O universo é justo. O universo é perfeito. Ele traz para nós aquilo que somos. E eu quero que você pare para pensar sobre isso. Eu preciso que você tenha consciência sobre isso. Sobre o teu papel com relação a si mesmo e com relação ao coletivo. porque quando você altera a si mesmo, o coletivo se beneficia também. Como eu falei, eu vejo tantas pessoas falando, reclamando, apontando o dedo, julgando, criando motivos meu Deus, tão sem motivos para discórdia, para separação entre as pessoas, para discussão, motivos assim que não são motivos. eu vejo tantas pessoas pedindo, 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 pedindo. Isso acontece comigo sempre. Pessoas me escrevendo o tempo inteiro, todos os dias, muitas pessoas me escrevendo, me pedindo, me pedindo, me pedindo, mensagens dos anjos e faz isso para mim e tira uma carta aqui e faça aquilo para mim e faça uma sessão de reiki para mim e faça não sei o que. Pede, pede, pede. E a maioria dessas pessoas, por exemplo, são pessoas que nunca nem me deram um oi. Que eu nunca vi um comentário num vídeo, num post, num nada, meu. Você precisa compreender qual é a energia que você está vibrando. É a energia da escassez que você precisa, precisa, precisa. Todo mundo tem que te satisfazer. Todo mundo tem que transformar a vida para satisfazer a você. mas o que você está fazendo pelos outros? De que forma você está servindo ao próximo? Você tem feito algo para ajudar alguém também? Ou você só está pedindo ajuda de todos os lados, de todo mundo? Para para pensar sobre isso agora, porque é muito difícil das pessoas olharem para si mesmas. É muito difícil delas analisarem a si mesmas. e eu quero que você nesse momento tire essa conclusão, faça essa reflexão. Quem é você? O que é que você tem feito pelo próximo? Você quer mais dinheiro, mas você tem a capacidade de tirar um real do teu bolso para dar para alguém? Você quer que te ajudem, mas você tem ajudado alguém de alguma forma? Para para pensar sobre isso, ser de luz. O universo é harmonioso. Tudo está em equilíbrio. Você entrar numa energia de escassez, de crítica, de pedir, de querer, de falar, de criticar, de julgar, você não vai experienciar uma vida fluida, uma vida abundante, uma vida onde as coisas acontecem com leveza, com verdade, onde tudo fica mais fácil, onde você manifesta aquilo que você deseja, uma vida em que as pessoas estão em harmonia com você, porque você não é isso. O que eu quero que você tenha consciência agora é sobre quem você é. qual é o teu papel nesse momento? Você é uma pessoa que só... E isso é muito importante que eu até ouvi esses dias sobre isso, e isso ficou muito na minha cabeça. Você é uma pessoa nesse momento que está... que está consumindo ou você é uma pessoa que está produzindo? Você é uma pessoa que só está consumindo? Consome, consome, eu quero, quero, quero tudo, anda, vem pra mim. Mas você está produzindo algo? Você está servindo alguém? Você está ajudando algo? Alguém fazendo algo pelo mundo? Fazendo algo pelo próximo? Ai, eu já faço meu trabalho, meu trabalho já é isso. faz por obrigação ou faz por amor? Faz porque você quer ter dinheiro ou faz por prazer? Quem é você? Você é o produtor? Você é aquele que está realmente fazendo o mundo um lugar melhor? Ou você é o consumidor? Aquele que só quer pegar e sugar de todo mundo que está produzindo? Pensa nisso. Nós experienciamos o que somos. A nossa realidade é um reflexo interno. A energia da escassez vai te dar mais escassez, mais falta, mais desejo, eu quero, eu preciso. Você não precisa, você não quer nada, você já tem, é teu, é abundante, você precisa alterar esse tipo de pensamento. Você precisa compreender quem é você, se conhecer, se reencontrar, ajudar também, fazer algo por alguém, ajudar as pessoas, produzir, servir, mas aqui, com o coração. Fazer isso por amor e não porque você quer algo em troca. Olha aí a energia, olha a diferença da energia. Então, no episódio de hoje, eu quero que você pense nisso, essa é a tua tarefa de casa para hoje, é você olhar para você, procurar oportunidades de ajudar alguém, de servir, de produzir, de realmente colocar a mão na massa para criar o mundo, um mundo melhor, não um mundo baseado nas reclamações, nas críticas, nos julgamentos, nas mentiras, nas fofocas, no medo, no medo. A base, a raiz de tudo isso é o medo. se a gente criar uma realidade baseada no medo, a nossa vida será inteira refletida no medo. Então, para para pensar qual é a tua energia hoje, quem é você. Se pergunta quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? de forma ativa para o mundo ser melhor? Você é daqueles que reclamam que, por exemplo, tem sujeira no chão, tem sujeira na rua? mas e você? Você guarda ali o teu papel, o teu saquinho de chips dentro da tua bolsa até a hora que chegar em casa para pôr no lixo? Ou você também de vez em quando vai lá e põe na rua porque não tem aonde pôr? Pensa nisso. Como eu falei, você é daqueles que reclamam que não tem dinheiro? Mas você tem capacidade de tirar um real para dar para alguém? Ah, ser de luz, uma mão lava a outra, tudo em harmonia, o universo é tão perfeito, ele realmente não vai trazer para você o que você não está pondo lá fora. Não, não, não vai acontecer, não. Então, hoje reflita sobre quem é você, sobre qual é o teu papel perante o próximo, perante a si mesmo, qual é o teu papel no mundo e de que forma você responsavelmente, conscientemente, irá colaborar para o coletivo, irá colaborar para a mudança na vida, na terra, irá colaborar para a mudança da tua própria vida. Você não é uma vítima, não. Você é um co-criador. E é exatamente com essa frase que eu vou te deixar aqui hoje, então, ser de luz. Guarda isso no teu coração, busca oportunidades a cada dia para ser alguém melhor, para fazer do mundo um lugar melhor para servir, ajudar e ser amor. Obrigada por estar aqui comigo no episódio de hoje. Que os anjos sigam te abençoando, te guardando, te iluminando com todo o amor do mundo. Se cuida, não se esqueça de se inscrever se você está me assistindo no YouTube ou me ouvindo em alguma plataforma de podcast, se inscreve, me segue, tá bom? Entra para a tribo dos seres de luz também, que tem mensagens dos anjos todos os dias lá para vocês, tem muita inspiração para a gente manter o contato. Entra para a tribo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Se cuida, tá? Juntos fazemos o mundo um lugar melhor. Um beijo, com muito amor e luz e até a próxima. Namastê. Tchau.